Os efeitos da crise bancária nos Estados Unidos já começam a ser sentidos. A gente falava agora há pouco sobre essa queda da Bolsa de Valores de São Paulo, do Ibovespa. Nesta quarta-feira, mais um dia de resultados negativos. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a planejadora financeira da Planejar, a Fernanda Mello, que já está aqui conosco. Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um grande prazer estar aqui com vocês. Antes de eu te perguntar sobre os impactos aqui no nosso país, vamos contextualizar para quem está nos assistindo e talvez não tenha acompanhado as repercussões do fechamento de bancos, a maior crise bancária, a gente pode falar, nos Estados Unidos e agora repercussões também do Credit Suisse na Europa. Mas vamos começar sobre os impactos no sistema financeiro americano, só para a gente contextualizar e depois vou te perguntar de que forma isso nos afeta aqui no Brasil. Legal. Bom, acho que vale a gente começar falando que os Estados Unidos... vem lidando com a inflação mais alta. Inflação que aqui no Brasil a gente já é mais acostumado a ver, então as autoridades monetárias já vêm atuando de forma a ter uma política antiinflacionária muito forte e combativa a inflação. E nos Estados Unidos eles seguem esse mesmo caminho. Então o Fed já vem há um tempo anunciando aumento de juros, a gente ainda não consegue prever até onde vai esse aumento, mas vem sinalizando que vai ter sim uma política muito combativa antiinflacionária. muito bem, isso posto a gente vê um crescimento de juros nos Estados Unidos e aqui também, por consequência, seja da inflação, seja para oferecer um prêmio de risco do nosso país, como um país emergente, mais arriscado que os Estados Unidos, a gente precisa oferecer um juro maior como prêmio de risco. E aí, nesse contexto, a gente viu um setor sendo muito atingido, o setor de tecnologia é um setor que demanda muita pesquisa, inovação e precisa de caixa para reinvestir em mais pesquisa, mais inovação, enfim, é um setor que cresceu muito num contexto de juros baixo. E agora que a gente passa por um contexto de juros mais alto, a gente viu um descasamento de liquidez. Então, o problema que ocorreu durante a semana passada, no finalzinho da semana passada e que a gente viu crescer muito nas redes sociais durante o final de semana com relação ao Banco do Vale do Silício, foi uma questão de liquidez. O banco se alavancou demais, se expôs a mais risco com títulos mais longos. E com a subida da taxa de juros, a gente sabe que o preço dos títulos é inversamente proporcional. Então, à medida que a taxa de juros foi subindo, essa carteira de títulos foi se desvalorizando. E como eles precisaram se desfazer de parte da carteira para conseguir recuperar liquidez, essa venda foi feita com prejuízo. Então, isso ocasionou a quebra do banco, apesar de ser um banco muito nichado, para um setor que tem características específicas e sofre quando a taxa de juros fica mais alta. A gente viu isso ocorrendo com o Silicon Valley Bank. Pois bem, o FED atuou muito prontamente para que não ocorresse um efeito de contágio com as demais instituições, preocupação de vida dos bancos centrais, a manutenção da estabilidade financeira e o controle de inflação. Então, o mesmo compromisso de manter a inflação baixa também é que o sistema financeiro não entre em colapso. Então, as instituições atuaram de forma muito incisiva para que não ocorresse um efeito sistêmico e isso gera um movimento de calma nos mercados. E isso foi o que a gente viu e ocasionou ontem, no dia de ontem, um avanço nas bolsas americanas. Agora, Fernanda, com relação ao câmbio e mais do que isso ao mercado financeiro como um todo, a preocupação do investidor neste momento no sentido de ativos de risco, ativos de segurança, como é que fica a coordenada com relação aos papéis nesse cenário macro de crise e de tentativa de reajuste aí na economia? É, a gente viu resultados muito importantes ontem, que foi o resultado de inflação americana, o resultado do CPI, que trouxe uma alta em linha com as expectativas de mercado, mas o núcleo veio um pouco acima do esperado. Então, isso fez o mercado perceber que talvez não seja tão cedo que o FED vai parar de subir juros. E com isso, a gente viu uma, de certa forma, uma tranquilidade de que a inflação não vai contaminar ainda mais, isso é o mais importante, manter a credibilidade, mas ainda tem espaço para subida de juros, não deve parar por aqui. E aí, com isso, a gente vê um fechamento da curva, as expectativas vão alinhando com o que o FED se propôs a fazer, que é o combate inflacionário. Com relação aos ativos, é muito importante ter essa diversificação e análise dos riscos bancários. Aqui no Brasil, é muito cedo para a gente falar de uma crise ou de um efeito contagiante aqui no Brasil, ainda é muito cedo para a gente poder dizer qualquer coisa nesse sentido, mas é muito importante ver agora, no momento de ser leak alta, ao analisar as taxas de renda fixa, enfim, que os bancos oferecem nas plataformas, nas corretoras, é importante olhar muito bem o rating do banco, que seja. Isso é trabalho não só para agora, não só porque o cenário é esse, mas é um trabalho para a vida toda, saber balancear os riscos e entender ali a exposição ao risco para não cair numa situação desconfortável, porque apesar de a gente ter instituições aqui garantidoras, como o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é importante que o investidor tenha noção da sua exposição ao risco, porque acaba sendo uma dor de cabeça, ter que correr atrás e acompanhar todo o processo de recuperar valores investidos, enfim, não estou dizendo aqui que seja alguma chance de descontaminar bancos brasileiros, não é esse o ponto, mas uma análise de risco cabe em qualquer momento do planejamento financeiro, da montagem de um portfólio de investimento. Fernanda, a gente sabe que o mercado é muito sensível e reage muito em relação a essas estimativas, a temores, qualquer barulho já pode trazer impactos e derrubar ações, derrubar números. Inclusive, nessa semana, no comecinho da semana, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, negou que pudesse houver qualquer impacto ou prejuízo aqui para o Brasil, mas o sinal amarelo, sinal de alerta, já é ligado. Quando a gente fala de mercados internacionais, além da questão americana nos Estados Unidos, os bancos europeus, a gente está acompanhando já uma movimentação, já desabam mesmo com essa tentativa de investidores, de analistas, de tentar acalmar um pouco a situação. Tentam deixar esses investidores menos temerosos, mas não têm conseguido muito. Queria te ouvir em relação ao Credit Suisse, que durante décadas foi considerado, foi muito renomado, é um nome de peso que agora também está envolvido no noticiário. É, o Credit Suisse teve uma queda importante hoje, por isso que as negociações foram suspensas e a gente sabe que no ano passado o resultado do banco não foi tão satisfatório como se imaginava, mas é uma situação de o mercado ver uma perspectiva um pouco mais nebulosa. Então, a gente não precisa de fato ter a notícia negativa, basta a incerteza, isso faz o mercado ficar um pouco mais volátil. Pois bem, hoje, para hoje, a notícia é muito quente, então a gente vê volatilidade justamente pela incerteza. Agora, dizer sobre a saúde financeira ou decretar qualquer tipo de diagnóstico sobre o banco ainda é muito cedo. O que a gente vê é, dado que isso aconteceu com o Silicon Valley Bank, devido a esse contexto, pode ser que esse contexto se replique para outros bancos? Ainda não sabemos. A gente vê as autoridades monetárias fazendo o que é preciso fazer para que o efeito não seja sistêmico. Agora, dizer que o pior vai acontecer ainda é muito cedo. Então, o que a gente está vendo com os bancos, agora com o Credit Suisse, é uma questão de liquidez, de exposição a risco que o banco possa ter tomado, mas ainda é muito cedo. As negociações foram suspensas justamente para isso, para evitar qualquer tipo de aumento de volatilidade. É o que aconteceria aqui no Brasil também. Ana Mello, muito obrigada por suas contribuições aqui, esclarecimentos. Seguimos acompanhando movimentos do mercado. Bom trabalho e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto